Olá, meus queridos, eu sou a Cláudia Leonard, esse aqui é o Mãe Literatura, e hoje, olha só, o que eu trouxe para compartilhar com vocês essa pequena pilha de recebidas, vamos fazer um unboxing? Eu gosto muito de assistir esses vídeos, eu sei que a maioria das pessoas gostam, eu imagino que vocês também gostem, eu faço poucos, pouquíssimos, e eu vou contar por quê, porque eu fico super curiosa para ver logo que chegou e eu abro, aí depois que eu abro, depois que eu já abri, eu falo, puxa, podia ter esperado para fazer o unboxing, dessa vez eu consegui, quer dizer, mais ou menos, porque o primeiro pacote eu comecei a abrir, aí eu falei, ah, peraí, eu vou fazer um unboxing, aí eu parei e vou compartilhar hoje com vocês, tá bom? Depois vocês me contem, me deixem aqui nos comentários e contem se vocês gostam desses pacarias passeando aqui, se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês acharam? Beleza? Vamos lá? Então, vou mostrar alguns dos recebidos e depois eu volto, porque tem outros que eu já abri, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Esse pacote aqui eu recebi em parceria com a minha amada companhia das letras. Não foram os livros da parceria fixa, mas eu recebi esse presente aqui de surpresa e eu fiquei muito feliz. Olha só, eu só tinha aberto uma parte, mas eu não tinha tirado ainda e vieram vários livros e presentes junto. Vamos lá. Primeiro livro que eu recebi foi Dois Erros, Um Acerto, da Chloe Liesse. Não sei se assim fala. Da Paralela, que é um dos selos que eu mais gosto. A Comédia Romântica Perfeita, uma leitura obrigatória. E quem fala isso é a Ali Hazelwood, autora de A Hipótese do Amor, que eu li e eu gostei bastante. Então, vou abrir com vocês. Acho que uma das coisas mais gostosas é abrir o livro, né? Que eu normalmente eu já tiro do plástico. Conteúdo adulto. Devemos ser cenas hot por aqui, que eu acho que quando elas são meio trabalhadas não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Então, olha que capa bonita. Medição gostosa. Folhas amareladas, letras em tamanho confortável. E aqui está a Chloe. Eu não gosto de ler a sinopse. Normalmente eu não leio, mas eu achei essa edição super bonita. Conheceu esse livro? Eu ainda não. Achei bem legal. Ai, olha que bacana. Eu recebi Veludo Rouco, Poemas da Bruna Beber. Eu confesso para vocês que eu não sou uma leitora muito fluente em poemas. Eu gosto de poemas. Quero ler mais. E como eu tenho sempre essa proposta de ler literatura brasileira contemporânea, eu fiquei bem feliz com esse recebido. Olha que capa bonita. Saiu pelo selo da companhia. Adoro essa cor. Ei, Jacarias. Tem uma amiga que falou, olha a sua máquina de escrever aí, porque ele pisa as patinhas aqui no piso que é de madeira e faz barulho. Dizeres. Bonito é dizeres. Eu gosto de dizeres. Gosto muito de dizeres. Dizeres assim, só dizeres. Me dá um livro de dizeres? Olha só. Aqui a Bruna. Olha que edição bonita. Gosto desse contraste do preto com o roxo. Uma capa básica, mas achei bem interessante. E aqui os poemas. Ah, esse cheirinho de livro novo é uma delícia, né? Uma diagramação boa. Folhas amareladas. Letras também em tamanho confortável. Muito bom. Quero ler logo esse daqui. E eu tô com vontade de deixar esses livros de poema pra ler, principalmente antes de dormir. Acho que eu vou experimentar fazer isso. Me contem se vocês gostam e se vocês fazem isso também. E eu recebi dois livros aqui que eu queria muito ler. Este livro aqui estava entre os meus super desejados. Nós, da Tamara Klink. Eu não gosto de falar isso, porque parece que a gente só ressalta de quem ela é filha. Mas eu acho que é inevitável falar que a Tamara é filha do Amir Klink. Mas a Tamara é uma profissional maravilhosa. Uma moça linda. E eu tive o maior prazer de acompanhar a jornada da Tamara, quando ela fez. Então, aqui, olha que edição bonita. Tem várias fotos. E aqui o subtítulo é O Atlântico em Solitário. Também saiu pelo selo da companhia. Olha que capa linda. Nossa. Então, tem os nós aqui, né? E aqui diz que acompanhamos a travessia em Solitário, realizada por Tamara Klink pelo Oceano Atlântico em 2021, aos 24 anos. E eu acompanhei pelas redes sociais, principalmente pelo... Ela ia colocando no Insta e no Facebook. E o barco chama Sardinha. Eu achei esse nome sensacional. E ela fala aqui, ó. A distância teve o apoio, também a preocupação constante da família, dos amigos e um cardume de apoiadores nas redes sociais que seguiram a viagem praticamente em tempo real. E eu fui uma das pessoas que conseguiu fazer isso. Então, achei sensacional. Essa história eu tava louca pra ler. Acho a Tamara, assim, uma mulher inspiradora. Ela tem a quem puxar, mas ela já tem o seu lugar conquistado. E eu acho que isso é muito bacana. Então, esse livro aqui, da Tamara. Parabéns, Tamara. Olha que linda, que edição linda. Eu estou louca pra ler. E veio junto um nó. Ele veio junto com o livro... Olha que legal, né? Um nó que tem aqui vários significados pelo que eu consegui acompanhar. Então, esse aqui é o livro que eu recebi, um dos livros que eu recebi nessa caixa. Nós, da Tamara Kling. Gente, quero muito ler esse livro. Muito, muito, muito. E um outro que eu também tava de olho nele. Ai, companhia, vocês arrasam. Vocês adivinham os meus pensamentos e os meus desejos. É o livro novo do Rafael Montes, A Mágica Mortal. Olha que capa. Esse aqui saiu pela seguinte. Que edição linda. Achei super curiosa. Uma capa super bonita. Gostosa também de manusear. Ela tem esses detalhes em destaque em brilho. Uma aventura do Esquadrão Zero. E aqui... Nossa, a Letícia fala assim... Que letras gordinhas deliciosas. Achei bem gostosa também. Uma diagramação bonita. Olha que bacana. Olha que bonito. E... Aqui tá o Rafael. Olha só. A única coisa que eu sempre falo, que a seguinte faz, é que ela põe esse marcador aqui. Eu não sei se vocês têm coragem. Eu não tenho coragem de cortar. Vocês têm coragem de cortar? Eu não consigo, mas eu acho bem bonita. Pra mim, ela acaba fazendo parte do livro, né? E aí veio um marca páginas e veio uma moeda. Olha que legal. Uma moeda com o nome e uma cartola. Então, esse aqui foi também um dos recebidos da companhia. Ai, amei. Me diz aí se vocês gostaram. E também veio esse marca páginas. Marcador de páginas. Espalha poesia. Do outro lado tem escrito Vozes Singulares. Poesia Contemporânea na Companhia das Letras. Os quatro livros de Poesia Contemporânea. Não preciso nem dizer que eu quero ler todos, né? Adorei. Adorei. Esse pacotinho aqui, eu acho que ele também é da companhia. Vamos abrir aqui. Esse eu não deixei aberto. Então, eu só não queria demorar muito, mas vamos lá. Esse aqui também eu recebi de surpresa. Não estava esperando. Mas são sempre surpresas mega bem-vindas, né? Outro da Paralela, que eu amo. Ah, olha só. Depois das Brasas. Autora best-seller do USA Today. A tradução é da Stephanie Dias. Conteúdo adulto. Também. Um romance devastador sobre um amor nascido de um desastre. Se não me engano, esse livro estava bombando no TikTok. Se não me engano, as edições da Paralela são lindas também. Elas são uma pegada, assim, de autores mais contemporâneos, romances. Gosto bastante também, ó. Folhas amareladas. Olha aqui a nossa autora, a L. Achei bem legal. Ah, deixa eu só voltar aqui e falar para vocês que eu sempre falo do papel do tradutor. Eu acho isso super importante. Do primeiro livro, que é um livro americano. Acho que ela é americana. Ela não diz de onde ela é, mas acho que ela é americana, sim. Eu não falei o nome do tradutor e eu sempre reforço. Eu faço questão de reforçar. Então, vamos ver aqui. Eu não estou achando. Logo no começo não está o nome da tradutora. Não, está assim. Mariana Mortani. A tradição da Mariana Mortani, do Dois Erros e Um Acerto. Está na primeira página, sim. Eu aqui fui abrir e a página estava grudadinha e eu não percebi. Então, esses foram os livros recebidos em parceria com a companhia. Lançamentos da companhia que eu amo, adoro. Eu juro que eu deixei uma tesourinha aqui para facilitar o meu trabalho e agora eu perdi a tesourinha. É isso mesmo, gente. E lá, e lá. Vou pegar outra aqui. E eu não faço edição de vídeo, sabe? Então, vocês vão ver aí algumas coisinhas que às vezes demoram um pouquinho. Por isso que eu fico um pouco, assim, nervosa para fazer. Eu não sou nervosa para gravar, mas o unboxing me deixa um pouco preocupada. Mas vamos lá, né? A gente só não faz quem não tem, tá? Não, não é. E acabei de receber um pacote cheio de amor da minha amada LPM. Vem aqui meu nome. Eu estou na parceria fixa da LPM, que eu adoro. Então, todo mês, ou eles me mandam, ou eu peço os livros que eu quero. A gente também tem essa disponibilidade. E eu recebi dois livros super desejados, que eu queria muito ler. O novo da Marta Medeiros. Conversa na Sala. Olha que capa linda. Eu sou apaixonada pelas crônicas, pela escrita da Marta. Eu acho que eu li quase todos os livros dela. Olha que delícia. Uma ótima diagramação. Páginas brancas. Normalmente, LPM. Faz essa edição bonita. E, ó, a primeira frase já me fisga. Loucamente madura. Marta, acho que eu vou amar o seu livro. Então, esse aqui é o lançamento que acabou de sair. Marta está passando aí pelas cidades, fazendo autógrafos. Filas e mais filas. LPM. Muito obrigada pelo envio. Amei. Parabéns, Marta. E esse aqui, que eu amei essa capa. Amei. E eu estava louca para ler esse livro, que também saiu agora. Merci Monsieur Dior. Não sei se é assim que fala. Tomara que seja. Romance. Da Agne Gabriel. Será que é isso? Acho que não. Acho que eu falei errado. Mas essa capa é maravilhosa. Olha a capa linda. Ó, está até combinando com o meu esmalte. Linda, né? Nossa, LPM tem... Eu estava falando com a Vanessa, que é uma queridona, que eu encontrei na Bienal. Que trabalha... Que é responsável pelo marketing. Eu falei para ela que eu estou encantada e para o Ivan também, que é o editor, com as capas e com a diagramação dos livros, que estão lindas. Olha essa capa. Olha essa contracapa. Que coisa mais linda. Então, Dior, um romance. E vamos ver aqui. A tradução é do Sérgio Caran. E essa autora é uma jornalista e escritora alemã. Olha que legal. E eu achei que ela fosse francesa. Isso é um dado para mim importante, porque eu sempre faço... Quando eu vou fazer o meu resuminho, eu sempre coloco de que o país é o autor. Eu gosto de fazer essa viagem pelos livros através do país dos autores. Esse livro aqui é um livro também da LPM, tá? Do clube. E esse livro aqui é do clube, da Agatha. Que eu amo. Que eu estou firme e forte. É o segundo ano que eu participo. Organizado pela LPM. O Ridge Christie. Que eu adoro, adoro. Faço a maior questão. Participo com o maior carinho. Nós fomos acompanhados, não sei se vocês sabem, pelo site oficial da Agatha Christie. É um desafio mundial. Tem gente do mundo inteiro participando. Ou para o nosso mundial. E aí, Cláudia. Mas é uma delícia participar desse desafio. Eu adoro. Então, é um desafio aqui que me deixa muito feliz. E aí, eu recebi o livro, corretamente, o mês passado. Tá? Ele sempre mandou no final do mês. Ju, Juliana, que organiza aí as nossas parcerias. Nossa! Olha essa capa, gente. Noite sem fim. Nossa! Adorei. E aí, olha que bonitinho que elas fazem. Olha que capricho. Elas mandam a folha, né? Então, a Juliana, que, como eu falei para vocês, que organiza. E aí, diz assim, que a temática de agosto é grande queda. E aí, escolheu o livro Noite Sem Fim, que apresente este elemento na sua narrativa. Fala um pouquinho da trama. E, logo, logo... Ah, olha só. Aproveita o contato para comunicar que a editora está lançando o livro Noite das Bruxas. Olha que legal. Vocês viram esse lançamento? Eu não vi, mas eu já quero. Óbvio. Noite das Bruxas. Cujá capa é inspirada no filme hormônimo. Aqui está sendo lançado. Agora. Então, no site já tem a nova versão. Ai, que legal. Já quero. Quero tudo. Esse que é o problema. Então, esse aqui. Noite Sem Fim. Vivo de agosto. Esse eu vou ler ainda nesses próximos dias. Recebi também este envelope aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Um envelope. De uma parceria que eu amo. Amo. Bom, eu já estive na redação. Tem... Tem... Acho que tem post no blog. Eu vou achar e vou colocar aqui no link para vocês verem aqui embaixo. E é um trabalho super bonito. Que a editora MOL faz. E aí eles me mandaram o que eu aprendi na terapia. Esses são 25 lições de saúde mental. Contadas por psicólogos e pessoas como você. Para uma vida com mais sentido e felicidade. E eles têm sempre uma ação social. Então, a venda desses livrinhos. No caso deste aqui. Ele vai para o GRAC. Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que é para o GRAC. É... É... Eu vou depois trazer todos os detalhes para vocês. É. É o GRAC. É... Ele custa R$ 6,90. E está à venda na Draia e na Drogazil. Depois eu volto contando melhor sobre ele para vocês. Mas eu adorei. Obrigada, viu pessoal da MOL. Que eu adoro. Adoro a nossa parceria. Fico muito feliz. Já estou fazendo a maior bagunça aqui. E por último. Mas não menos importante. Olha essa caixa. Gente, essa aqui foi dura. Eu não abri. Essa... Eu queria muito ter aberto. Me segurei só porque tinha me comprometido a fazer o unboxing aqui com vocês. Eu recebi essa caixa mega maravilhosa da DarkSize. A gente já... Eu... Antes da pandemia tinha um clube da Dark. E tem um carinho imenso por eles. E a gente mantém essa parceria de amor aí. E eu quero ver se para o ano que vem eu trago mais alguns projetos. Além dos livros. Óbvio que eu quero ler do pessoal da Dark. E a gente sempre lê... Normalmente a gente lê o selo Dark Love. Que são livros escritos por alturas. Por mulheres. Eita, nossa. A caixa aqui tá... Eu tô apanhando um pouco dela. Pera aí. Porque ela é tão grande que eu não vou deixar ela aqui na frente para mostrar para vocês. Pera aí que eu vou tentar abrir aqui. Eita, nossa. Agora já rasgou, né, Cláudia? Agora eu vou baixar e morra aqui. Olha só. Gente, eu não sei. Eu não tenho nem ideia do que que é. Mas me parece que é alguma coisa bem legal. Deixa eu abrir mais aqui para poder tirar. Ele veio super bem protegido. Olha que bonito. Olha isso. Gente, que lindo. Nossa, olha. Veio dentro de um micro bag. Nossa, que livro lindo. Olha só. Gnomos. Ninguém me falou desse livro na Bienal. Eu vou lembrar e depois eu conto para vocês. Que lindo. Que lindo. Escrito por Will. Huygen. Será que é assim que fala? Biblioteca nostálgica. Seres elementais. Magic K. Magic K. Edição de 45 anos. Ilustrado por Him. Porti. Será que é assim? Não sei. Acho que eu falei errado. Siga os passos dos pequenos seres da floresta. Gente, olha que lindo. Vou abrir aqui para vocês. Nossa. Meu Deus. Que edição. Dá aqui. Vocês arrasam. Vocês arrasam. Muito. Demais. Gente, olha que coisa mais linda. Nossa. Ele é todo aqui. Estou vendo aqui os detalhes. Ele parece que é todo escrito. Está vendo? Vocês estão conseguindo ver aqui. Ele é transparente. Mas ele é todo escrito. Olha essa guarda. Gente. Que coisa mais linda. Nossa. Eu estou encantada com essa edição. Olha. Meu Deus. Que linda. Linda, 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 linda. Nossa. Amei. Esse cogumelinho. E veio aqui também. Olha. Um saquinho de veludo. Vamos abrir que eu quero mostrar para vocês. Ah, não. Que bonitinho. Que nominho. Olha só. Que lindo. O Dark Side arrasa demais. Adorei. 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 Então, esse aqui veio nessa caixa linda. Linda. Esse gnominho. E esse livro lindo dos gnomos. Lindo, né? Amei. 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 Contem aqui para mim. Vocês já tinham visto algum desses lançamentos? Ficaram curiosos? Querem ler? Qual querem ler primeiro? Conta aqui se vocês gostaram desse vídeo. Se eu fiquei muito atrapalhada, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. E bora bater um papo aqui comigo nos comentários. Volto logo com mais literatura das boas para vocês. Um beijo, turma, e até a próxima.